Fala galera do youtube, beleza? Sonera Games na área trazendo mais um vídeo para vocês de Skyrim E vamos aí né, a gente cumpriu então mais um objetivo aqui Explorei-me esse lugarzinho né O Forte Neograd, terminei-me explorar o Forte Neograd O que a gente tem marcado aqui, deixa eu ver Nossa, não tem nada marcado Ah, tem que voltar aqui Devolver o jornal do Runil E falar com o Ben-Gare que o Vigar está morto Essas duas coisas a gente tem que fazer aqui em Farcrete Farcrete, beleza, vamos lá Comecei o episódio já, completando as missões aí Já vamos seguir embrasado aí né Temos muita coisa para fazer ainda Muita coisa vou fazer E já vou aproveitar que eu vou aqui em Farcrete Já vou pegar umas missões aí para fazer também né Tem mais algumas missões que eu vou fazer aqui Nossa, os guardas estão reunidos aqui ó Os guardas estão no mesmo lugar Tá bom Vamos lá Tá, os dois estão aqui no bar Tá bom Aí galera Ô tiozão É contigo mesmo o que eu tinha que falar ó O Vigar está morto viu Você sabe o que aconteceu com o Jaffa? Ah, não há muito tempo Alguns vão te dizer que eu saquei em conta da minha idade A verdade é que eu descobri sobre todos os espios imperial Ah, será que eles botaram um novo Jaffa aqui em Farcrete também? Tá, deixa eu falar com esse cara aqui Ó Teu, teu, teu Tá, 1500 O teu, como é que chama? Não é jornal É diário O diário dele está entregue né Tá, deixa eu dar uma olhada no Jaffa aqui Sim, o que é que você quer? É o mesmo diálogo Parece um diálogo muito novo Tal, ok Ok, vamos ver o que a gente tem de missão aqui ainda Se eu não me engano Essa missão é aqui ó Eu meto por moonlight Uma pessoa morreu Uma garota morreu Violentamente No modo selvagem Em Farcrete A gente tem que investigar Modo estranho e selvagem Vamos dar uma investigada nessa parada aí E a gente já vai descobrir uma outra missãozinha aí A gente vai completar mais uma missão né Vamos completar mais uma Temos várias missões no nosso Nosso catálogo aí De missões Tem um monte A pessoa em si Que foi acusada Foi acusada de ter Massacrado uma criança aí Matado Matado violentamente Digamos assim E aí ela tá presa aqui ó O indivíduo tá preso aqui Cadê? Cadê o merente? Ah, tá lá atrás O cara tá achando que é o fim do mundo O dragão atacando O vampiro atacando As pessoas na cidade É O bagulho tá louco O bagulho tá louco Aí cara Tu matou uma criança O que tu fez? Quer saber por que você tacou uma criança Perdi o controle Ué Eu não consigo me lembrar Por causa desse anel desgraçado O que é anel? O anel de Ursine Quem usa o anel Fica amaldiçoado E as mudanças Justiçam para mim Eu nunca poderia adotar quando Seria nos tempos worstos Como Com uma pequena criança Que tipo de transformação Eu acho que tem um ponto De manter o segredo De que eu vou morrer aqui De qualquer forma Eu tenho certeza Que você já ouviu De homens Que mudam para beistas Pela influência das leis Eu sou um deles Beistas enfrentadas pela noite Eu sou um deles Eu sou um lobisomem Esse é o meu segredo Ah, então o anel ajuda ele a se controlar Entendi Ele é um lobisomem O anel de Ursine Para quem não sabe Ele dá poderes para os lobisomem Ele ajuda o lobisomem a se manter Normal Mas no caso aqui Na lore do jogo Ele diz que ele ajuda A se manter normal Mas no caso O anel de Ursine Ele dá poderes De lobisomem Para quem não é um lobisomem Então vamos lá Quem é Ursine? O Lord Daedrico da caça Ele deu a bênção A bênção Da licantropia A bênção Não dá para chamar de bênção Da licantropia Para os seres humanos O que você vai fazer agora? Estou procurando um caminho Para apelar a Ursine Há uma certa espécie Nessas lindas Grande Majestica É dito que a Ursine Comunhará com quem que o escrava Eu traquei-o Nessas lindas Mas depois Eu tive o meu Acidente com o filho Eu não vou afastar Esse inimigo Dê-lhe o reino Mas quando Ele vai me dar um anel Ele vai me dar um anel Dê-lhe o reino Oh meu Você vai fazer isso para mim? Aqui, pegue Eu não quero mais nada com esse maluco Se procurando o inimigo Vá-lhe o reino Vá-lhe o reino Vá-lhe Vá-lhe E... O Lord Daedrico Ele vai me dar um sorriso Eu desejo você Mas deixe-lhe enquanto eu ainda tenho a pele Seguindo o caminho Seguindo a nossa carreira Eu vou lembrar Vá-lhe o reino Vá-lhe Abre! Abre! Uns Seguindo! Afinal! Tc... Tc da pia azura? Como você veio Aprete de um des credits rara? tá bom guarda, tá bom agora tem que matar a grande besta tá, eu tenho que encontrar esse tal de cine, né a gente tem que matar esse malandro aí também vamos lá, vamos sair aqui, eu não sei onde é que tá direito não é no mapa que eu não lembro como é que faz essa missão não ah, tá eu tenho que caçar um bicho aí pra mim poder me encontrar com o lord da Edgar Sim então eu vou ter que sair aqui procurar esse esse bicho, não é o lobisomem que eu vou caçar, tá, eu vou caçar um outro bicho primeiro o lobisomem eu vou ter que caçar também vai ser depois isso é muito louco, vai, caçar o lobisomem depois vou pegar meu arco aqui ai jogo, não trava jogo caraca, o jogo deu uma travada monstra tá, deixa eu subir por aqui não é por aqui não é por aqui é por aqui tá cadê o bicho? o bicho tá ali é só uma flechadinha uma flechadinha de leve, bichinho cadê? onde é que tu tá? tá lá em cima o bicho vai me ver vai fugir vai dar ruim deixa eu ir assim eu não sei se não vai me ver igual mas ok né um na mãe aí tá ali ó é aquele veado ali pronto consegui consegui matei o veado ó saiu a alma do bichinho eu não matei você? você é um bom caçador pode ser o meu campeão olha, vamos ser o campeão de Ercine você é Ercine? eu sou o espírito do caçador só um pimpo da glória que o seu tipo chama Ercine o que você quer de mim? sua habilidade é preciosa para mim eu vou fazer boa utilidade dela você pode cair meu reino o que o que o cairou foi o que ele acha que é o seu santuário está com meu anel está com meu anel está com meu anel está com meu anel mas só se encerra caindo ele arrasta seek out esse roguer chifter tire a pele do seu corpo e faça uma ofereção para mim Eu não vou fazer nada errado, não vou matar ninguém, eu vou fazer o que você está pedindo, eu vou fazer, voe meu caçador Voe meu caçador Um pouco de competição, não se espere enquanto o peixe fugir Ele vai libertar a gente da maldição A gente não pode tirar o anel Aquele anel que o cara deu para a gente, eu vou mostrar para vocês agora Ainda bem que eu encontrei o lugar no mapa O que é isso? Eu me transformei em lobo Não era para acontecer isso exatamente Não era para acontecer isso Eu me transformei em lobo Eita Tá bom, não era para ser exatamente assim Mas eu acho que é porque está de noite E aí o anel de Ircine me obrigou a me transformar, olha que loucura Vamos lá Vem mostrar para vocês o anel de Ircine Ele está equipado em mim, não posso tirar ele Isso é muito louco Então tá, vamos caçar Até que eu vire um lobisomem Vamos lá O que a gente vai ter que caçar aqui? Tá Eu não posso falar com ninguém porque eu estou em forma de lobo Tem que me transformar Como é que a gente se transforma? Tem que me transformar Tem que me transformar? Tem que me transformar Obrigatoriamente Vou esperar um pouquinho aí Talvez ele vai se transformar logo Bom galera, estou esperando aí Mas ele não Não está se transformando não Eu acho que eu não vou conseguir me se transformar Ah, vai se transformar Eu ia dizer que ele não ia conseguir me transformar por causa da lua de sangue Que ele falou ali Mas parece que está terminando Vamos ver, tem que terminar né Eu gosto de jogar Tá, passou 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 o efeito Eu voltei normal pela dona né Vamos lá Cadê? Cadê minha armadura? Cadê minha armadura velho? Pera aí Eu não estava usando o anel Pera aí Pera aí O que está acontecendo aqui? Cadê minha armadura velho? A minha armadura desapareceu? Ah não, está aqui ó Nossa que susto mano Caraca Que susto, achei que o bagulho tinha sumido Tá Mas eu estou com o anel de ircido aqui, não estou? Eu não estou vendo, mas eu estou com ele aqui Ah, aqui ó Curse Ring of Ercine Ah, ele causa transformação de lobisomem randômica né Então a gente transforma sem querer Por isso que aconteceu comigo né Eu me transformei Sem eu querer me transformar Pera aí, eu vou usar outra flecha Essa aqui Tá Vamos falar com o malandro ali O que aconteceu aqui cara? É muito forte pros caçadores Ele tem que morrer pela glória de Lord Ercine Tá bom Então a gente tem que matar o Sin Ding Que é o cara que saiu da prisão lá O cara tá doidão velho O cara se libertou aí da Do anel e Resolveu Pirar o cabeção Vou atacar todo mundo Vamos lá, a gente vai ter que caçar esse maluco Todo mundo morreu aqui Tem maiores caçadores perdidos por aí Ele deve estar morto também Ó, ele matou uma galera velho Peguei uma ataca de ferro que eu não quero Cadê? Ó, peguei uma bosta de um Iron Dagger aqui Que eu não preciso mais pegar né Nossa, eu lembro antigamente no começo da série Que eu pegava essas armas de Iron Nossa mano, faz muito tempo isso hein Muito tempo isso Agora eu não pego mais nada ó Não pego mais nada Tô lotado de dinheiro Tô cheio das armaduras boladas Tem armaduras de tudo que é tipo já no meu set aí Tem armaduras do Sauron Tem de tudo né Você? Por que? Mas eu não to vendo o cara, o cara tá escondido atrás da árvore Ele tá ali mas eu não to vendo E eu deveria ser, não sei? Eu não posso parar você se é o que você quiser fazer A piscina é muito poderosa Se você me apressar Eu posso ser um aluno poderoso para você E eu prometo Nunca voltar para a vida civilizada Eu sei agora que eu não posso viver entre as pessoas Vem aqui Nossa, massacrou o cara Não, não foge não vagabundo, vem aqui Morreu 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 Você conseguiu, caçador Sim, eu consegui Ah, o total do skin que ele falou ali Boa caçada Boa caçada Boa caçada Show de bola, ó Sinjin skin Eu entreguei o Sid skin Eu entreguei o Sid skin E ganhei o Saviour Hide Saviour Hide é Uma armadura Que é bem boladinha, velho Vamos ver o que essa armadura aqui faz É diferenciada, ó 15% de resistência a magia E... 50% de resistência a Poison Deixa eu ver como é que ela fica essa armadura Olha, fica legal Fica da hora Tá, mas eu não vou usar Porque eu tenho a minha própria armadura, né Mas fica da hora, velho Fica da hora Fica da hora Deixa eu voltar lá Porque eu deixei uns baús para trás, né Aí a gente pode terminar o episódio Eu vou matar um cara aqui Já vou dar a loot também Alguns caçadores sobreviver, né Porque eu corri atrás do bicho ali Se eu não tivesse ido atrás dele, galera Ele ia matar todo mundo Ia ser um massacre, velho Eu corri atrás do bicho aí E matei logo Ó, deixei um bobo para trás aqui Eu sei que tem um item atrás daquele... Atrás daquele... Tinha um negócio aqui Tinha um item atrás, velho Tá, eu acho que eu tenho que voltar aqui Depois mais tarde, eu acho Porque eu sei que era para ter um altar aqui E aí tinha uma espada atrás, se eu não me engano Eu tenho que voltar aqui uma outra hora Para ver isso certinho, né Deixa eu voltar no caminho aqui E ver se eu encontro alguém Ou alguma outra coisa E aí a gente pode terminar o episódio, né Mas é isso aí, ó Consegui matar o lobisomem aí Bichão doido E ganhar uma armadura especial Mais uma missão que a gente cumpriu, né Mais uma missão cumprida aí Bem de boas Vocês viram que não foi muito difícil, né É uma missão relativamente fácil Matar um lobisomem Ele já matou tantos E esse era diferente, né Tinha uma... Parecia que ele tinha controle do que ele estava fazendo Mesmo assim, ele não se destransformava Ele continuava transformando em lobisomem Mas ele tinha consciência Ele era muito louco, velho Olha, achei um baú dentro da água aqui, ó Caraca, isso foi bem sem querer Machado de viking Legal Sem querer, mas... Tá aí Bom, então é isso, galera Deixa eu sair daqui Aí vamos terminar o episódio, né Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve e compartilha É nóis Tamo junto sempre, beleza Valeus Falou E... Caminho Tchau Tchau